Baby, eu tenho certeza, é a laranja. Lora, eu acho que não é não. Eu tô falando, ele é muito suspeito. Eu vou seguir ele até eu te provar. Peraí, ficou escuro. Cadê ele? Ah não, ele tava logo atrás de mim. Eu tenho certeza, baby, ele deixou escuro e entrou pela ventilação. Lora, eu acho que não foi isso que aconteceu. E se você ficar seguindo ele, ele vai achar que é você quem é o impostor. Baby, é sério, eu tenho certeza. É por isso que ele sumiu tão rápido. Ele entrou pela ventilação, porque ele é o impostor. A gente precisa contar pra todo mundo. Ah não, ele descobriu nosso plano. Ai meu Deus, ele é pior do que eu imaginei. A amarela me seguiu. Laranja coça, sem ter provas. Segue você, porque você é suspeito. Ele tá encrencado, baby. A gente vai desmascar a ele. Logo no primeiro tempo, você vai pra lava, Fênix. Por que votar em mim? Ele que é o impostor. O quê? Isso é impossível. Eu falei. Bom, já que você perdeu e não descobriu quem era o impostor, é você que vai ter que dançar, Balorinha. Troca? Boa noite. E o meu de vocês, este será o primeiro visito a esta história histórica. Oi gente, hoje nós vamos jogar um joguinho super legal. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E isso é muito importante para o canal e é rapidinho. É só você apertar o dedinho e deixar o like. Vai lá, vai. Deixa o like no vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva, pois só você pode ajudar a Boing Boing Studio a chegar a 400 mil inscritos. Ah, e siga o nosso Instagram. E o Instagram do Pequeno Voador e da Letícia também, que é a nossa animadora. Os links estão na descrição do vídeo. E agora, chega de conversa, Balora, e vamos jogar. Baby, a gente vai ter que ficar esperta. Por que, Balora? Eu já te falei. Aqui não é o joguinho de criança. A galera aqui é trihard demais. Olha a cara deles. Hum, parece normais para mim. Normais? Baby, eles são os monstros. Ai meu Deus, vai começar. Além de fazer a tarefa, nós vamos ter que ficar de olho no suspeito. E eu já tenho um em mente. Quem, Laura? Eu acho que é o Ciano. Sério? E como você descobriu tão rápido? Experiência, Baby. Você pode ser novata nesse jogo, mas eu não. Hum, eu acho que não é ele não, Laura. Tá, tanto faz. Mas vai se preparando, porque hoje é você que vai dançar no ensaio do Fred. Baby, eu achei outro suspeito. O branco tá parado ali sem fazer nada. Muito esquisito. Então, Baby, o que você descobriu? Ainda não, mas eu acho melhor você parar de seguir as pessoas. Baby, eu preciso de provas. Tá, mas se você continuar assim, eu vou achar que você é o impostor. Ah, Baby, eu não tenho cara de impostor. Ninguém nunca vai fazer isso. Você acha mesmo? Baby, o branco tá muito suspeito. Só parado no cantinho esperando a oportunidade perfeita. Laura, se ele fosse o impostor, ele já teria te pegado. Não sei não, Baby. Laura, você percebeu como o preto é suspeito? Ele com certeza não é impostor, Baby. Eu vi ele fazendo uma task. Tem certeza? Ah, não! Tá acontecendo alguma coisa. Cadê todo mundo, droga? Oito, sete, quatro, um, três. Baby, você percebeu que o laranja tá sempre perto quando o impostor ataca? Eu não reparei, mas eu acho que o preto sempre encontra a reporta. E isso é muito suspeito. Eu acho que ele é o impostor, Laura. Aguarde, por favor. Hum, muito suspeito. Você que está sendo suspeita, Laura. O que vocês estão fazendo aqui sozinhos? Hein? Ah, não! O laranja tá aqui! Apagou a luz! Bem na hora que eu descobri que é ele! Foi tudo planejado! Ele tava ali fingindo que tava vendo as câmeras só pra sabotar a luz e deixar todo mundo no escuro pra ele atacar. Baby, é um plano muito sombrio. Eu tenho certeza, o laranja. Eu posso ver aqueles olhinhos sombrios. A gente tem que avisar todo mundo. Peraí, ele voltou. Você não me engana. Eu vou ficar de olho em você. Baby, é ele. Agora eu tenho certeza. Eu tenho que desmascarar ele. Apertar um botão de emergência. Laura foi o laranja. Baby, é parte do plano dele. Ai, meu Deus. Não sou eu. Amarelo. Ei! Não sou eu. Você não vai me acusar de uma coisa que você fez. Eu tava nas câmeras e ele apagou a luz. Seu mentiroso, foi você que apagou. Ah, não. Tá todo mundo voltando em mim. Ei. Droga. Já era, Baby. Eu vou pra lava. Quer saber? Votem à vontade. Não sou eu. Fui de amarelo. Seu moleque atrevido. Baby, tá todo mundo voltando em mim. Eu não vou voltar até o último segundo acabar. Eles vão ter que ficar esperando. Vão esperar 18 segundos. Carinha com língua. Não sou eu. Eu voltarei. Eu vou assombrar você, laranja. Lara, o que você está esperando? A gente vai assombrar o laranja pra provar que ele é o impostor. E você vai pra minha listinha negra. Você tá encrencado. Lara, você vai ficar aí para sempre? Baby, eu tô colhendo provas. Essa é parte mais importante da investigação. Eu vou ficar de olho em você, seu moleque. Ei, peraí. Volta aqui, impostor. Baby, ele tá fugindo. Lara, esse é perfeito de tempo. Ele não é o impostor. É claro que é. Você enganou a minha amiga, mas não me engana. Certamente que sim. O quê? Alguém foi pego? Isso não é possível. Viu? Eu falei. E agora? Não sou eu. Eu juro. Onde você tava? Baby, eles acham que é ele. Mas eu tava com ele, então não tem como ser ele. Droga. Agora eu tenho certeza que não foi ele. Lora, é o preto impostor. Ah, não. Eu caí no plano do impostor, baby. Esse plano sobrinho. Ah, não. Lora, eu já descobri quem é o impostor. É o preto. Bom, eu ganhei de novo. Se prepara, Ballora. É você quem vai dançar hoje. Droga. Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentário. Um beijo para vocês. Tchau.